Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de dezembro. Estamos aí no propósito da mudança, quais são as três coisas que você não quer e não vai levar com você para 2024? Eu acredito e já está acontecendo, já está acontecendo mudanças incríveis. Primeira coisa que eu quero que entre dentro de você, leia aqui comigo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito erra? O Espírito é limitado? O Espírito, o seu conhecimento, sua sabedoria, o seu poder é limitado, é pequeno ou é grande? Se eu sou guiado pelo Espírito, como é que eu vou errar? Como é que eu vou perder? E se eu me torno filho? Filho tem direitos, filho que é do pai, é do filho. Nós sabemos que nem todos os cristãos são guiados pelo Espírito, porque não estão dispostos a dar lugar ou abertura para que o Espírito conduza suas vidas. Nem todos, essa é a realidade. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós não somos considerados filhos de Deus, por isso que nós precisamos buscar. É o momento de você buscar como nunca, é o momento de você dizer assim, não, eu não quero estar mais na condição de criatura, eu quero estar na condição de filho, eu quero nascer de novo e eu quero crescer. Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Se eu mudar, diz assim, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e agora eu deixei as coisas de criança. Quer dizer, criança não pode administrar coisas grandes. Criança, a Bíblia diz em Gálatas que o filho, ele não se difere do escravo enquanto não atinge a idade estabelecida pelo pai, a maioridade. Então, talvez eu tenha direitos incríveis, mas eu não posso, eu tenho que ter tutor, alguém que administra, aquilo que era para ser meu está nas mãos de alguém. Então, está na hora, querido, de deixar das coisas de menino. Está na hora de se tornar homem, mulher, está na hora de crescer em Deus. Está na hora de crescer na fé. Não termina o ano na mesma medida. Não termina o ano. Você pode ter uma evolução gigantesca, um crescimento incrível. Muitas coisas podem mudar na sua vida a partir de agora, se entrar em 2024 com a vida zerada, entrar em 2024 para viver coisas novas. Você pode. E eu creio nisso. Eu vi uma mãe que a filha tem 40 e poucos anos e ela é especial. Durante 40 e tantos anos teve sua deficiência. E de repente agora é como se tivesse descoberto. A mente abriu, cresceu, amadureceu. Coisas que não fazia, está fazendo. O médico diz, sua filha está conhecendo o mundo novo. Ela se despertou. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas ela se despertou para uma nova vida. Ela está conhecendo tudo, vendo tudo diferente. Por quê? Oração. Unção. Trouxe esse milagre. Você pode fazer o que você nunca fez. Você pode experimentar o que você nunca experimentou. Você pode tomar posse de coisas que você nunca tomou antes. Você pode fechar esse ano como o melhor ano da sua vida e entrar em 2024 vivendo coisas estrondosas. Eu creio nisso. Esteja conosco. Pense nisso. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana incrível. Uma semana poderosa. E que essas três coisas que você não quer, não vai entrar com você em 2024. Você não quer? Não vai entrar. Tudo é possível o que crer. Forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí